Algo de vocês aqui, a leitura. A gente está fazendo o lançamento do livro O Filho Dentro do Fogo, da Elisandra de Souza, que é poeta, escritora, multiartista. E ela vai fazer a leitura de um dos contos do livro. Quem quiser conhecer, a gente está aqui no live. Vamos lá, Elisandra, por favor. Bom, boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu estou lançando o livro O Filho do Fogo, que é um livro de contos, que foi reeditado pela editora Global. Eu queria agradecer a equipe da Global, agradecer a toda a equipe da Martins Pontes pela recepção, agradecer a todos os presentes, meus familiares, meus amigos. Confesso que eu estava apavorada de fazer um lançamento no coração financeiro e cultural da cidade. E estou muito honrada e feliz de poder trazer o meu livro. Já estou ficando emocionada, ainda tenho que ler o texto. De poder trazer o meu livro e poder celebrar a literatura. Eu que faço literatura negra, literatura periférica, uma literatura carregada de ancestralidade. E aí eu vou ler o conto que dá título ao livro, que é O Filho do Fogo. Filho do Fogo. Nasci na Filho do Fogo. As brasas acesas, avermelhadas e vibrantes são uma dança que meus olhos aprenderam desde cedo a contemplar. Quando eu tinha dois anos, conheci a mandinga praticada pela minha avó. O fogão à lenha era seu companheiro de muitas horas. Ela colocava madeira, abanava as brasas, cozinhava feijão, assava pão, fervia leite e fazia doce de caju. Só ela alcançava aquele sabelo. Quando ela não estava no fogão à lenha, estava procurando os ovos que as galinhas botavam no meio da roça, secando carne ao sol, aguando suas rosas, bugarins, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, ou colhendo pimenta, cebolinha, coentro e manjericão. Eu acompanhava tudo o que ela fazia de dentro de casa, porque eu tinha medo de tudo, mas também era muito curiosa. Eu ficava ouvindo o vózinho contar histórias para a minha mãe. Planos de guardar dinheiro para comprar um dente de ouro, fofoca sobre as minhas tias, que uma delas estava com os peitos grandes, e na certa, era bruxo cheio novamente. Algumas decisões, se deveriam comprar mais bois, ou guardar o dinheiro para uma precisão. Também ensinava os banhos de ervas, que precisava fazer para acalmar as crianças, no caso, eu e minha irmã mais velha. A destemida, a filha do caçador. Ela ficava sempre do lado de fora, conhecendo a fazenda, aprendendo as coisas do vento, montando em cavalo, subindo em árvores, correndo com os cachorros. Morávamos na cidade, minha vózinha na fazenda Cauê, onde cresceram minha mãe e minhas tias. Às vezes, a lembrança de minha mãe se confunde com as minhas. As dela, cativeiro com manhãs intermináveis, cozinhando para os seus irmãos mais novos. As minhas têm a memória da infância e das labaredas do fogão a lenha. Quando fui crescendo, acordava cedo, só para ver a vózinha acender o fogão. Me acalmava e me acolhia esse momento. Ela sempre pedia para que fôssemos buscar lenha. Essa era a parte mais penosa. Eu reclamava, pois não queria perder nenhuma chama. O ritual começava cedo. Seguíamos eu e meus bracinhos pretos como os galhos que recolhiam das árvores. Essa tarefa era sempre feita em dupla, revezando com a minha tia mais moça ou com a minha irmã mais velha. Eu esticava os braços e elas colocavam as lenhas. Eu levava menos do que podia carregar. Quando era a vez de uma delas, eu caprichava no número de lenhas para garantir que teríamos fogo o dia inteiro. Um dia, minha vózinha atrasou. A ansiedade e a tensão tomaram conta de mim. Minhas mãos ficaram frias e têngulas e o meu coração acelerado. Ela nunca se atrasava. E se ela não voltasse? E se eu não pudesse mais ver o fogão sendo aceso? Então tomei uma decisão. Peguei as lenhas no quintal, coloquei dentro do fogão, chacoalhei o dendê e acendi pela primeira vez o fogão a lenha, sozinha. Eu já contava há sete anos e me vi refletida nas chamas junto da imagem de vózinha. E ali renasci. Filha do fogo. Bom, é isso. Gratidão a todos os presentes. E é isso. Axé. Viva liberdade. Aplausos. 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 Aplausos.